O repasse aos municípios é de quase 11 milhões de reais. Segundo o governo do estado, a administração passada deixou de pagar 170 milhões de reais aos municípios goianos ao longo dos últimos 13 meses, dinheiro que seria destinado à saúde. Nós, ao apoiarmos os municípios, nós estamos tratando do paciente naquele início do seu problema. Isso nós estamos fazendo com que milhares de pessoas não tenham que ser socorridas aqui na capital. É fundamental essa medicina preventiva. E quem pode fazer isso é quem está perto do cidadão, ou seja, em cada município do estado de Goiás. Ronaldo Caiado também garantiu que o repasse para a saúde vai ser feito todos os meses. E falou sobre os esforços para pagar o funcionalismo público. Em dezembro de 2018, nos deixaram uma dívida de 1 bilhão 560 milhões. Nós já pagamos uma parte, nós temos ainda que quitar os servidores públicos em torno de 760 milhões de reais. Mas você vê que a partir de janeiro, nós estamos ainda pagando antecipadamente. Todo o dinheiro que cai no caixa do governo, nós já estamos repassando imediatamente.